Se no espaço, imagina só, o espaço sideral, tivesse muito oxigênio, isso afetaria a temperatura do Sol ou não mudaria nada? Boa pergunta. Quem mandou essa pergunta foi o Rogério Silva. Vamos então descobrir. A grande verdade é que mesmo se houvesse uma grande quantidade de oxigênio no espaço, isso não afetaria em nada a questão do Sol, nem a sua temperatura e muito menos a questão do brilho. Isso acontece porque a energia do Sol é gerada por um processo chamado fusão nuclear, e isso ocorre em seu núcleo, ou seja, dentro do Sol. Esse processo envolve uma fusão de átomos de hidrogênio para formar hélio, assim então libera uma enorme quantidade de energia no processo. O oxigênio, por sua vez, não desempenha nenhum papel significativo nesse processo. Além disso, o espaço é um grande vácuo, quase completamente desprovido de matéria, o que inclui o oxigênio. Porém, mesmo que houvesse mais oxigênio em todo o universo, e até mesmo próximo ao Sol, a vastidão do espaço e a distância entre as moléculas de oxigênio tornariam improvável que o oxigênio tivesse algum impacto significativo nas reações que ocorrem no Sol. Resumindo, um aumento na quantidade de oxigênio em todo o universo não mudaria nada a temperatura nem o brilho do Sol, porque tanto a energia do Sol, quanto o calor, quanto o seu brilho, são reações que acontecem no seu interior, ou seja, no seu núcleo, não pela composição química presente no espaço ou mesmo ao seu redor. Quais crimes são investigados pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal? Sabe dizer? Boa pergunta enviada pelo Regilson Martins. Vamos descobrir então. Bom, a Polícia Federal é responsável pela apuração de infrações penais de competência da União. Por exemplo, a Polícia Federal investiga crimes contra a ordem política e social, crimes contra o Serviço Financeiro Nacional, crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem tributária, contra o meio ambiente, contra a propriedade intelectual, contra crime de contrabando de caminhos e tráfico de drogas, crimes de terrorismo ou crimes praticados por organização criminosa e, por fim, crimes cometidos por agentes de segurança pública. Então, esses são os tipos de crimes investigados pela Polícia Federal. Agora, a Polícia Militar é responsável pela preservação da segurança pública ou da ordem pública. Ou seja, ela não é responsável pela apuração de infrações penais. Em outras palavras, a Polícia Militar não investiga crimes. A não ser que é um crime cometido por um policial militar. Aí entra em ação, no caso, a Corregedoria da Polícia Militar. É ela que investiga um crime cometido por um militar, por um policial militar. Tá, e a Polícia Civil? Investiga o quê? Simples. Ela é responsável pela apuração de infrações penais de competência dos Estados e do Distrito Federal. Então, ela investiga crimes de natureza comuns, tais como homicídios, roubo, furto, estupro, lesão corporal, apropriação em débita, falsificação de documentos, corrupção, crimes de trânsito. Esses são, então, os crimes investigados pela Polícia Civil. Agora ficou mais claro pra nós o que eles investigam. Olha que pergunta interessante. Um caderno virgem, pensa aqui, vamos lá, vamos analisar aqui juntos. Um caderno virgem que nunca foi riscado na vida tem o mesmo peso de um caderno do mesmo modelo, mesma quantidade de folhas, tudo igual, só que foi todo riscado, frente e verso? Qual pesa mais? Ou os dois têm o mesmo peso? Boa pergunta. Enviado pelo perfil EMSRDS. Pois é, eu não sei o que significa. A grande verdade é que um caderno que nunca foi riscado na vida, ou seja, um caderno virgem, ele não tem o mesmo peso de um caderno que foi todo riscado. Eles não são iguais nessa questão de peso. Por quê? Simplesmente pelo fato de um caderno que foi riscado, frente e verso, seja com lápis ou caneta, ou seja, ele vai ter em suas folhas tinta ou grafite. Em outras palavras, são adicionados às páginas volumes de tintas ou volumes de grafite. Mesmo que a quantidade de tinta seja, ou seja, tenha um peso insignificante, mas tenha um peso. A mesma coisa equivale para o grafite. Mesmo sendo consideravelmente muito pouco peso, mas tenha um peso. Então, um caderno que nunca foi escrito, ele é, mesmo que for miligramas de diferença, mais leve do que um caderno que foi totalmente rabiscado por caneta ou por lápis. Não é aquela diferença. Mas tem diferença. Essa pergunta é bem interessante. Hoje, nós temos televisores 4K, 8K e até 12K. Mas, qual que é a capacidade máxima de resolução em K que os nossos olhos conseguem enxergar? Hum, e aí? Boa pergunta enviado pelo Zaquim Almeida. Vamos então descobrir. Primeiramente, nós precisamos entender que o nosso olho humano não mede a capacidade de enxergarmos, ou seja, a qualidade de visão que temos, em K, através dessa nomenclatura. Essa nomenclatura é comumente usada para descrever a qualidade de imagem que uma televisão ou monitor digital, né, propaga, transmite. Então, é difícil dizer em K quanto que nós conseguimos enxergar, mas vamos aqui, na maneira mais simples hora possível, entender isso. Ó, por exemplo, nossos olhos têm capacidade de enxergar cerca de 576 megapixels. Marca esse número, 576 megapixels. A televisão 4K, ela tem mais ou menos cerca de 8 megapixels de imagem. Lembra que nós enxergamos 576 megapixels. 4K tem apenas 8. Uma televisão de 8K já pula de 8 para 33 megapixels, que é uma boa quantidade de resolução de imagem, podemos assim dizer. Ou seja, baseado nessas informações que conseguimos captar aqui dos monitores digitais, E, baseado na quantidade de pixels que nós enxergamos, se nós fôssemos converter, então, esses 576 megapixels que nós enxergamos para a nomenclatura K, nós seríamos capazes de enxergar tranquilamente até um televisor de 31.25K de resolução. Ou seja, as que existem no mercado de 4K, de 8K e de 12K, nós conseguimos perceber a nitidez e diferença entre elas. Agora, uma televisão acima de 31K, nós não vamos conseguir sentir diferença visual. Pois o 31K, digamos assim, conforme eu mencionei, simplória a ideia, é o máximo de resolução que nós conseguimos enxergar com nossos olhos. Claro, convertendo aí megapixels para a nomenclatura K. Por que quando nós miramos em alguma coisa, nós fechamos um olho, assim, para mirar melhor? Por exemplo, vou tacar um negócio na mão. Você geralmente mira fechando um dos olhos. Por quê? Essa é a pergunta enviada pelo perfil PMC. Vamos então descobrir. Na verdade, nós fechamos um dos nossos olhos por conta de vários motivos. Primeiramente, quando nós fechamos um dos olhos, nós reduzimos ou diminuímos a distração visual. Com os nossos dois olhos abertos, o cérebro nosso recebe duas imagens diferentes para processar. Isso pode acabar ficando confuso ou gerar uma certa confusão para nós, principalmente quando nós estamos mirando em algo. Então, quando nós fechamos um dos nossos olhos, nós eliminamos essa distração, essa possível confusão que o nosso cérebro poderia fazer. Fechando um dos nossos olhos vai permitir que o nosso cérebro se concentre em apenas uma única imagem. Além disso, fechar um dos nossos olhos melhora a precisão ao reduzir o paralaxe. Adriano, o que é paralaxe? Paralaxe é a posição diferente, ou diferença na posição, aparente de um determinado objeto. Isso quando visto de pontos de vista diferentes. Então, quando nós fechamos um dos nossos olhos, nós eliminamos esse efeito, tornando assim mais fácil alinharmos a mira dos nossos olhos, o foco, diretamente no alvo. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que todos nós temos um dos olhos dominante. Como se fosse uma mão. Você tem uma mão dominante, você tem uma perna dominante, e também você tem olhos, quer dizer, um dos olhos dominantes. O meu é o direito, né? Porque eu só consigo piscar o esquerdo aqui, ó. Ah, eu não consigo piscar o olho direito. Eu não enxergo bem do olho esquerdo. Então, quando você fecha o olho não dominante, que no meu caso é o esquerdo, você foca melhor com o olho dominante. Então, você tem mais precisão ao olhar para certos alvos, para certos objetos, que você quer destacar a visão, destacar o foco. Então, por isso que nós sempre tapamos um olho quando vamos mirar. É justamente para o cérebro focar melhor ele. Quantos mosquitos juntos precisariam? Quer dizer, quantos mosquitos precisariam juntar para que todos eles somassem uma tonelada? Essas perguntas são muito boas. Quem mandou ela foi o Josimar. Vamos, então, descobrir. Bom, geralmente, um mosquito, vamos pensar num mosquito comum, adulto. Ele pesa cerca de 2,5 miligramas. Ou seja, é muito leve. Para você conseguir juntar uma quantidade significativa que dê uma tonelada de peso, seria necessário você juntar cerca de 400 milhões de mosquitos. Repetindo, para somar um peso de uma tonelada, você precisaria somar 400 milhões de mosquitos num único lugar. Ou seja, é muita coisa. Agora, a nível mundial, só para a gente ter uma noção do que estamos falando aqui, calcula-se que existam mais de 100 trilhões de mosquitos. Mais de 100 trilhões. É muito mosquito. Quanto que é o peso desses 100 trilhões? Tem ideia? Eu fiz umas somas meia louca aqui e cheguei à conclusão que se nós somássemos, então, o peso desses mais de 100 trilhões de mosquitos no mundo inteiro, nós chegaríamos a uma conclusão que totalizariam mais de 250 mil toneladas. Pois é. Todos os mosquitos do mundo somam-se mais de 250 mil toneladas se colocassem em cima de uma balança. Olha, é leve cada um deles, quase não mexe em nada, mas somando junto dá uma boa diferença, né? 400 milhões de mosquitos, uma tonelada. 100 trilhões de mosquitos, 250 mil toneladas. É incrível esses números. Como eu costumo pensar, isso não muda a vida de ninguém. Mas é legal saber, né?